Olá, logo mais serão anunciadas em Brasília medidas de fortalecimento do complexo industrial da saúde. Entre elas, a assinatura de 20 parcerias para a produção nacional de medicamentos e vacinas. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Patrícia Scarpin, que tem mais informações. Daniel, participam do evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Essas reuniões têm por propósito regular o setor de medicamentos e vacinas e também tomar medidas que tornem o Brasil independente de produtos, equipamentos e tecnologias estrangeiras. As reuniões são coordenadas pelo Ministério da Saúde e participam representantes do governo, do SUS e membros de associações empresariais com foco na saúde. Daniel? Obrigada, Patrícia. E a NBR vai transmitir o anúncio ao vivo daqui a pouquinho. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto